E aqui vamos lá então, eu vou fazer igual, soma 6, o intervalo de soma, o soma 6, salário base, F4 pra travar, ponto e vírgula, meu critério vai ser o cargo, F4 pra travar, ponto e vírgula, e o cargo que eu quero é o estagiário, beleza. F4, ponto e vírgula, o intervalo de soma 2 vai ser o sexo, F4, ponto e vírgula, e o cara que eu quero é o masculino, F4, certo? Aí eu vou arrastar pro lado, não, mas vou deixar assim por enquanto, aqui, vou puxar pra baixo, certo? E aí, vou puxar aqui pro lado, é, porque esse daqui tem que continuar aqui, beleza, e aqui, ó, esse daqui tem que vir pra cá, ó, que eu quero feminino, show, E aí enter, e puxar pra baixo, show de bola, certo?